Aleluia, 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 Aleluia. Eu te amo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino, aos pequenos pares. Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco e desgraçado o reino de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi-se a dizer. Eu te louco, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaças aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vem de a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fargos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu juro e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu juro é suave e o meu fargo é leve. Sentamos um breve instante. O meu juro é suave e o meu fargo é leve. Alguém pode me dizer assim, Padre, eu acho que eu não concordo muito com essa passagem, não. Tem sido tão difícil o meu dia a dia, minha vida, tem sido tão complicada. Tantos problemas têm surgido. Existe um detalhe, uma coisa é quando nós caminhamos sozinhos, e outra coisa é quando nós caminhamos contra o amor com Cristo. Jesus. Jesus nos ensina a tua própria vida, no caminho para o Calvário. Jesus precisou e aceitou a ajuda do Sineu. Também nós, nessa nossa vida, precisamos aceitar e aceitar o Sineu na vida do outro. Nós somos família. Somos a família. Somos a família de Cristo. O corpo místico de Cristo. Família de Deus. Jesus. E se nós não agirmos como boa família, como uma boa família cristã, realmente o fargo pesa. Mas, às vezes, o fargo nem é assim tão pesado. Mas nós gostamos de fazer muita propaganda também. Eu, às vezes, fico vendo as fomadas que estão trocando as receitas de bula de remédio. Nossa! Porque eu, quando eu estou falando, porque eu estou com isso, eu estou com a... Começa a estarduzite, né? Renite, artrite. Depois os grosos, as grosos, as corporosas, etc. E aí, quase que começa a competição. Olha, eu estou tomando, e comprei os cinquenta miligramas. Você está com cinquenta? Ih! Eu já estou com carboazepina há muito tempo. Eu estou tomando cem miligramas. Olha, esse seu aí, quem faz a fé? Está competindo! Que a vida todas as duas têm a vida mais desgraçada do que a outra, meu Deus do céu. A palavra de Deus, isso não A gente compete para ver quem é que está mais Sofredor na história do que o outro Por que a gente não fala das coisas boas? Por que a gente não faz uma propaganda das coisas boas da nossa vida? Você chega na casa de uma pessoa Quando ela não leva de água, ela te oferece uma água e um café Tem gente que é muito barato, tem gente Eu não fiz pastoral, gostava, foi em Goiás, não foi fora Para a gente beber água, a gente tinha que pedir E ainda comia naquelas canapias, pequenininhas assim Que até a água era reentrada Mas veja bem Tem gente que gosta de fazer propaganda das coisas ruins Pergunta de manhã cedo, se recebe visita Oferece um cafézinho para a pessoa Cinco minutos de conversa e já começa Nossa, você não sabe o que eu estou passando O Joãozinho, eu não sei, acho que esse ano ele não passa Esse menino só me dá trabalho, só me dá desgosto E não sei o quê A Maria Martina é um namorado que se sente bem Tem tatuagem para tudo quanto é lado Tem uma tatuagem no pescoço, tem uma tatuagem na perna Tem uma tatuagem na mão, tem uma tatuagem na mão Tem uma tatuagem lá, pra mim, quem tem tatuagem pra mim não presta Eu estou muito triste com esses meus filhos Esse meu marido, meu Deus do céu Todo final de semana É na cachaça É o marido a mesma coisa Ela não serve isso Aí eu acho que eu vou embora O é que vai não Aquela mulher é minha Parece que desaprendeu Tá ficando velha Nem cozinhar não sabe mais Em vez de piorar, tá piorando Olha aí, você vê a marmita que ela faz pra mim O arroz dela tá parecendo queijo O bife é um pouco frio E aí tá com a gemadura Ela sabe que eu gosto da gemabola Olha a situação É só pra mim brincar O feijão tem certeza que tá queimado Provoei demais E assim a gente vai levando a nossa vida cheia de amargura A gente vai aumentando o nosso coração E a murmuração é a oração de louvor a Satanás Quanto mais creia de amargura Quanto mais eu compro Quanto mais eu compro Mais feliz e cardilho fica Quanto mais eu reclamo Mais feliz e cardilho fica Às vezes chega a mim Chega a mim e fala assim Nossa, o formador de cabeça Pelo lado seja Deus Creca, paga por elas Não, você tem cabeça O dia é ser pior Vai que você não tem uma cabeça Ah, mas outra missa Outro domingo Tá fazendo frio Tá fazendo calor Tá chovendo Tem que ir à igreja Não sei o quê Eu já tô tão cansado Tô de idade Não sei Eu acho que não é pecado Mas pra mim não Porque eu já tô de idade É Mas você consegue Andar a charar com a igreja Atrás do que não perdi Mas pra mim a missa Às vezes tá cansado Tá doente Não tem tempo Às vezes tem tempo Os jovens pra ir pra sete dias Pras baladas Gasta aí cinquenta Seis, sete cinquenta Duzentos Até quinhentos reais Traz aí das baladas Agora vai lá Vai lá Passar aqui no tismo e vê Quantas fichas De jovens De civistas Dessa paróquia tem Melhor ruim Que eu vou passar ver com ele Vai lá ver Se tem jovens De civistas Vai lá na olhadinha Não tem coragem Que dá dez reais Dez reais de disco Mas dá quinhentos Numa balada Qualquer Qualquer fichas Que tem por aí Se não tiver carro Se não tiver carro Como quem tem Faz vaquinha Põe combustível Vai Aponta Bebe Chega em casa Tão sujo Às vezes Às vezes Viajada Quase que a comida No prato Tem coelha Que faz Ele sabe Põe comidinha No prato E leva No fim É Ela sabe Que o feijão Não pode Encostar No macarrão Porque se encostar Ele não pode É delicado E Queijo Eu sou bem suspeito Se você ficar Um pouco delicado De guardar Com o pezinho De coelha Não tem que comprar Coisa que presta Não Conheca em casa Que essas roupas Sim Coitada Só para sofrer Vocês arrumam Uma florada Assim Cheio de prescura Vocês já podem Jogar por fora Pode ser arrumado Qual é o caminho Da face da terra Casa com o feio Mas que seja Um homem íntegro De verdade Mágico De verdade Mas não fica Caçando essas Bonitinhas Cheio de prescura Não Senão depois Você vai ter que carregar Os problemas Na casa Em termos As suas forças Ele vai achar Que ele está Falando com a outra Mamãe Para cuidar dele Foi estragado Pela mãe E agora Quero que você Continue mimando Do jeito que a mãe Mimou E a raiva De você Se você Contrariar Ele vai chegar Também No trabalho Se é que vai Trabalhar Nossa Quer pedir Ele Me casar Essa mulher Não vai fazer nada Do jeito que eu posso Ela não sabe Passar A minha camisa Do jeito que eu posso Eu não acho Nem a alojar Na guarda Minha roupa Da guarda-roupa Pois é Mamãe Foi em cima Na cama Para mim Que bonitinho A mamãe Foi em cima Na cama A roupinha Compinão Né O tênis Da Nike Que ele gosta A moto agora É Lacoste Né Tem que ter o tênis Da Lacoste O tênis original Não pode comprar A marca Camelô Não Chegou O tênis Sujo Vai Vai a mamãe Com essa roupinha De tênis Tirar As manchinhas Do tênis Mais bonitinho Tenha saca Paciência Eu falo a verdade Com vocês Mas minha mãe Nunca dá um Tem Acho que minha mãe Nunca dá um Tem Se a bota Pega aqui Tem muito Que é pouquinho Aí que vai sofrer E muita mãe Que vai falar assim Ó Você que vai ser Do quadro De ajo na frente Mas minha mãe Nunca lavou O tênis meu Minha mãe Nunca lavou O sapato meu Nunca esperei Minha mãe Pegar o sapato meu Para lavar O tênis meu Para lavar Nunca esperei Nunca deixei Lá na pia Lutando em alguma Coisa Não Engraçado Que a gente Tem tudo Tão fácil E a gente Ah Como eu sou Como a minha Vida é difícil Não é verdade Se o seu Parque Estasse Tão pesado De verdade É porque Você ainda Não deixou Jesus Ser o ser E Deus Na sua vida Eu acredito Que aqui Tenham pessoas E eu sei Que tem Pessoas Que realmente Têm carregado Parques pesados Seja no matrimônio Seja Questão de saúde Seja em questões Financeiras Na sexualidade Na espiritualidade Isso no geral Homens Mulheres Jovens Idosos No geral Entendeu As crianças Farmos Pesados Difícil De serem Carregados É verdade Dói Sangra Às vezes De forma Espiritual A gente Sente A nossa Alma Sangrar Ao carregar Farmos Tão pesados Às vezes Vê os filhos Que foram Educados Dentro da igreja Indo por outros Caminhos Que não são Aqueles Que o Senhor Deseja Que não são Aqueles Que nós ensinamos Dói É difícil Para o pai Para a mãe Ver uma filha Que deu Tanto amor Tanto carinho Chegar às vezes Cheirando Temida Cheirando A cigara Três Horas Quatro Horas Da manhã Isso quando Chega Outro dia Depois Que o sol Já caiu Está chegando Não sabe nem De onde veio Não sabe nem Como é que chegou Em casa Filhos Que saem Para a madeira E fica aí Até dias E dias Quando chega Em casa Chega São bagaço Aquela criança Aquele bebê Lindo Que você Criou Com tanto amor Com tanto carinho E às vezes Você vem Chegar em casa Todo destino Pela bebida Às vezes Até pela droga Você tenta Falar A pessoa Não te Lula Te responde Mal É difícil É pesado Eu sei Mas para que então O que tem a ver Esse evangelho De hoje O meu Fargo É leve É justamente A igreja Você precisa Aprender A colocar O seu Fargo Para voltar Com você Se esse Fargo Está além Das suas Possibilidades Se esse Fargo É pesado Demais Para você É porque Você está Levar Sozinho E não é Você Levar Sozinho O Senhor O Senhor Jesus Te convida A depositar Esse Fargo Também No Ombro De Ele Ele Quer Te Ajudar Ele Caminha Com você Ao Para o Mundo São As dívidas Que estão Te gerando O seu Sono Ameaças Pessoas Que você Ainda Não conseguiu Às vezes Pagar O que Deve Estão Te Ameaçando Estão Às vezes Tirando A sua Paz Apresenta No altar Do Senhor Consagra Seu Filho Consagra Sua Filha Consagra Sua Esposa Consagra No altar Do Senhor Descansa No teu Ombro No altar Do Senhor Coloca Hoje O teu 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 Vardo Cidade Me Me Interessa Qual Seja No Pai Deposita No altar Do Senhor Deposita No altar Do Senhor Não Queira Carregar Esse Vardo Sozinho O Senhor Jesus Quer Te ajudar O Senhor Jesus Te Pega Alcólogo Deposita Eu te convido Agora A fechar Seus Olhos Qual É o Seu Far Abre O Seu Coração Para Jesus E No Silêncio Do Seu Coração Eu Quero Te pedir Que Eu Presente Ao Altar Do Senhor Diante Do Sacraio Do Altar Onde Jesus Se Entregará Em alguns Minutos Como Alimento Para Nossa Alma Entregue O Seu Fardo Deixa De Senhor Jesus Venha Te Ajudar Às Vezes Uma Fraqueza No Pecado No Vício Não Interessa Depois De Voltar O Senhor É Ele Que Vai Ao Se Encontro É Ele Que Vai Te Oferecer Também O O Para Lhe Ajudar A Carregar Sua Cruz Para Lhe Ajudar A Carregar O Seu Fargo Para Alegriar O Seu Peso Pois O Meu Fargo É Leve E O Meu Juro É Suave Creio Em Deus Pai Todo Poderoso S O Pai